Meus queridos irmãos, a paz do Senhor aqui quem vos fala é o pastor Jefferson Alves e nós estamos dando início a mais um vídeo de oração aqui no nosso canal e eu quero convidar você já a deixar o seu like, este é o vídeo da oração poderosa do Salmos 91, eu quero convidar você a estar comigo até o final, que você possa também estar recebendo esta oração, nós estamos aqui todos os dias irmãos, orando pela tua vida, pela tua casa e pela tua família e esta campanha aqui que fazemos às 18 horas é a oração poderosa do Salmos 91, é que Deus venha repreender todo o mal da tua vida, te blindar, te proteger eu quero que você fique comigo até o final para receber esta oração, deixa o seu like neste vídeo isso é muito importante, já deixa o seu joinha para nos ajudar e nos comentários coloque aí o seu nome e o seu pedido de oração para que nós possamos estar orando por você, tendo a certeza de que Deus vai estar alcançando a tua vida, seja qual for a sua necessidade, o seu problema, Deus vai te entregar a vitória porque Ele é fiel. Eu quero convidar você a fazer parte dessa grande família, você que ainda não é inscrito no canal se inscreva e ative o sininho das notificações para que você possa receber todos os dias orações abençoadas como essa para edificar a tua vida. Vamos lá? Salmos 91, nós estaremos lendo aqui, lendo este salmo e você vai estar acompanhando comigo aí também repetindo este salmo Enquanto nós lemos, tenha a certeza de que Deus vai estar quebrando todo o mal está repreendendo toda a armadilha de Satanás contra a tua vida porque ele é a nossa verdadeira proteção. Vamos lá? Aqui na descrição do vídeo também está aí o Salmos 91 para que você possa estar acompanhando juntamente comigo Salmos 91, a palavra do Senhor nos diz assim Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio Minha fortaleza e nele confiarei Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas E debaixo das suas asas te confiarás A sua verdade será o teu escudo e broquel Não terás medo do terror da noite Nem da seta que voe de dia Nem da peste que anda na escuridão Nem da mortandade que assola o meio-dia Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos olharás E verás a recompensa dos índios Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio O Altíssimo é a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma chegará à tua tenda Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito Para te guardarem em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas suas mãos Para que não tropeces com teu pé em pedra Pisarás o leão e a cobra E calcarás aos pés o filho do leão e a serpente Porquanto tão encarecidamente me amou Também eu o livrarei Coloei em um alto retiro Porque conheceu o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei e o glorificarei Partaloei com longura de dias E lhe mostrarei a minha salvação Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Mais uma vez nós podemos entender Que ele é a nossa verdadeira proteção Seja qual for o seu problema O seu medo, a sua ansiedade Eu quero dizer pra você nesta oração Que o Senhor é contigo Confia, descansa Entenda que o Senhor está cuidando de você Feche os seus olhos E eu quero orar pela tua vida Após lermos este salmo poderoso Que representa o nosso refúgio Nossa fortaleza Nossa segurança Eu quero orar pela tua vida Deus vai blindar você Vai blindar a sua casa Vai blindar o seu coração de todos os maus Porque o Senhor é fiel Querido e amado Deus Nós estamos aqui mais uma vez Na tua presença Nós oramos agora em prol de cada pedido De oração que está aqui nos comentários Pai vai alcançando a cada um Meu Deus que está necessitando De uma benção Pessoas que necessitam de vitória Pessoas que estão passando Por um grande problema Pai Seja ele financeiro Espiritual Conjugal E que tem colocado Diante de ti Pai a necessidade Pai em nome do Senhor Jesus Vá alcançando a Deus A cada um neste momento Entrega a benção Entrega a vitória Que eles necessitam Que eles precisam Porque muitos são as necessidades Muitos são aqueles que precisam Pai De uma benção Agora De um milagre E o Senhor é um Deus fiel O Senhor é o Deus que está conosco O Senhor é o Deus que nos guarda Nos protege Por isso a Deus vai alcançando A cada um agora Toca Senhor Com as tuas mãos poderosas E vai entrando nesta causa Vai entrando Senhor Neste problema E vai trazendo a solução Porque o Senhor é fiel Derrama Senhor Do teu poder e da tua graça Sobre cada vida Sobre cada coração E vai trazendo o balsa O renovo O refrigério O acalento a Deus Para a alma Acalma o que está aflito Senhor Acalma o que está ansioso O que está com medo Senhor meu Deus Que nós possamos confiar Entender que o Senhor Está no controle de tudo Que ainda que a tempestade Esteja em nossa volta O Senhor está cuidando de nós O Senhor está dentro do barco O Senhor não nos deixa Afundar Ou naufragar Em meio a essa tempestade Por isso a Deus Eu oro a Deus Por cada vida Neste domingo Onde mais um domingo Está se findando E nós já estamos aqui Porque vai iniciar-se Mais uma semana E nós precisamos Estar na tua presença Guardados Protegidos Pelo Senhor Pai Vai repreendendo Toda palavra Contrada Lançada Contra a vida Dessas pessoas Todo trabalho Feito contra a vida Dessa pessoa Toda palavra Que foi lançada Ó Deus Toda seta maligna Repreenda Senhor Nos livra Senhor De todo mal Nos livra Da peste perniciosa Do passarinheiro Pai nos cobre Com teu sangue Ó Deus Que nós venhamos Sempre estar No esconderijo Do altíssimo Na sombra Do onipotente Porque a tua palavra Nos ensina Que se estamos assim Nós podemos descansar Por isso ó Deus Alcança cada vida Entrega a bênção Entrega a vitória É o que nós te pedimos Em nome De Jesus Novado Engrandecido Seja o nome Do Senhor O Senhor É que está protegendo Está cuidando Você Fique comigo Firme Nesta campanha Dos salmos 91 Porque todos os dias Nós estamos aqui Somos fortalecidos Pelas orações Que fazemos aqui Amanhã Às seis horas da manhã Estou aqui Orando Para que Deus Venha abençoar O seu dia O dia que se inicia Às seis horas da manhã Nós estamos com a oração do dia Quero convidar você Para amanhã Às quinze horas Irmão Nós estaremos aqui Com o encerramento Da campanha Da quebra de maldição Isso mesmo Amanhã é o sétimo dia É um encerramento E eu quero convidar você Para estar participando Comigo às quinze horas Aqui Que Deus nos abençoe Se ainda não deixou O like Neste vídeo Deixe o seu like E se ainda não é inscrito No canal Se inscreva Um forte abraço E a paz Do Senhor E a paz